Tá em choque Chama o eletricista Ai, tô me matando, velho Ah, velho Tô quitando Ah, cara, tava me matando, velho Tava digitando Toda hora eu morro digitando, velho Nunca mais eu digito, vou até mutar esse chat aqui Mentira, eu vou não Caralho, sempre eu morro digitando Por que que isso acontece comigo, pô?